Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Pichal.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Quem tá de águia? Quem tá de águia? Eu, eu Cara, e outra coisa Pichal.com.br Fazer atenção quando alguém for pegar os bichos Mudar para o neutro Ele tá sozinho Eu meto os meus bichos Quem viu eles? Fica aqui com ela que eu vou pegar E guardei aí dentro Ele tá subindo A nossa base Achei Aqui, Xeredo Aqui, aqui, aqui Pera a senha que eu tô fazendo Aqui nessa frente Pega ele aqui, pega ele aqui Ele tá lá na frente Onde, cara? Eu tô na nossa base Onde que ele tá? Tá no caminho do metal aqui, Xeredo Tá na nossa base? Pode deixar Sabe aquela barra da Katsuki? Você tá muito pesado, cara Então pode, então me solta aí Ainda por favor, eu me solto Vai lá e busco o Sun E mostra pra ele onde ele quer Eu tô atrás de você, o arqueiro Leve eles na base do metal Que eu tô indo aqui, ó Tem uma basezinha aqui E outra aqui embaixo Pronto, já trouxe Só deixa eu encher a estamina rapidinho Só Vou lá ver se consigo pegar a Prime Eu vou fugir Tá aqui, ó Tá, vai lá que eu vou ficar aqui Tem um carno ali Tá acontecendo aí, é treta ou o que? Pousa, pousa, pousa Estão ali, estão ali, estão ali Tu viu eles, tu viu eles? Pousa, carrega a estamina Vambora E aí que eu tô aqui Eles tão voltando direto à sua casa, hein É um Tem um no chão, tem um no chão Tem um no chão Tem um no chão Bora Bora, 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 bora O no chão é nosso, cara O no chão é nosso É eu, é eu, é eu Peraí, bora pra onde? Pra base ou pra... Tem um só, tem um só Pega ele, pega ele Peguei o Shadow Que merda, cara Cadê meu teteiro? Chama ele, chama ele Certeza que são Legend, cara? Cara, vamos fazer uma geladeira aqui, viu, Luister Vai atrás dele, vai atrás dele Meu acabou a sua mina Vou pegar recurso e fazer uma geladeira aqui, cara Cadê as águias? Cadê as águias? Vê onde que ele tá indo, cara Perraí do lado esquerdo da montanha Tá parado, Tom Cruise? Tem visual aí, ô... Oh, o cara é da... da Legend Ele tá falando no chat, cara Ele tá falando no chat, cara É Ele tá falando no chat público aqui O que que ele tá falando? Eu tô e o don'tu... Eu tô e o don'tu... Eu tô e o don'tu, eu tô e o pisa, é Paz o caramba, fala pra ele Paz, tá lá no... Então vocês não querem paz... Vocês querem guerra? Ô, o que que tá aqui carregado, sendo carregado pela águia? É nóis? Caralho, só entrou pra finalizar a bagaça aí, velho Tu quer paz agora, é, cara? Depois de arrebentar a gente lá, tu quer paz? Eu sei que tá vindo, tem uma montanha da frente aqui, Sam Ô, Lister, não fala nada no chat Cala a boca, cara Mané, um safão falou, já tá bom Não responde, não responde, não responde Ninguém responde pelo chat Bom, tô vendo o Mag aqui, acho que deve ser os caras Não aparece o nome verdinho pra mim Aonde? Tô subindo aí Tô subindo É perto da base deles aqui, Sam É, perto da base do metal aqui em cima Tô subindo aí Fica parado o Tom Cruise Fica parado o Tom Cruise Ele cruzou a montanha no sentido base deles Ah, não, ele tá aqui em cima ainda Só me anotou, pô Ele tá aqui? Eu não sei se é ele Minha águia caiu em cima da sui, velho É uma águia escura com asa ponta branca Nós temos uma águia voando aqui Vai caber nós dois aqui, não vai? Tem duas águias aqui Águia marrom e uma preta? Isso Ah, então é você Eu e o Zé Vivote Tá muito alto aqui pra mim, então eu não consigo ver o nome de vocês Ele foi lá pra aquela outra montanhazinha pequena, cara Se vocês quiserem ir lá Na frente assim Tá ouvindo, Zé? O cara ficou trolando a gente durante semana, cara Agora quer paz? Tu vai ver a paz como que é, cara Quando a gente arrebenta vocês, vai ter paz Ele pediu paz porque não aguenta Minha águia caiu em cima da sua aqui, não tá atrapalhando não, né? Tem algum visual aí, cara? Nada, né? Beleza, então Volta pro topo, volta pro topo, Shadow Cuidado, Lister Pode checar em cima da águia Vou buscar carne, hein Tô voltando, ele foi indo Eu vou mudar a montanha da Corre Azul Tem uma águia subindo aqui Aonde? Aqui do lado, ah não, é o Deneck Não entendi o que ele quis dizer com Aquilo ali no chat Ah, os caras tão aconselhando a gente a aceitar a paz WTF O que você tá falando no chat? O que você tá falando no chat? O que que eu tô falando nessa? Perceval aí que me matou outro dia aquela vez, velho Hum, não responde, eu não quero ninguém responder no chat Nunca, nunca Por favor, nunca ninguém responda no chat Deixa quieto Escreve pra tribo pra quem não tá no UTS Volta pra base agora, vamo voltar pra base Ué, como que tu morreu aí? Eu morri de fome, de fome, posso ficar tranquilo O Speed já morreu uns 4 vezes já Porque eu entrei aqui hoje Bora base, bora base Todo mundo tá voltando? Não faço não Tô voltando Esse Shadow O que que tem aí? Boa mude Boa mude Tem paz? O p***** mais Survivors Toma paz Não, não, não Não só a Regão igual você fala pra ele A Regão é você sozinho. Ele não falou nada cara Regão Edson é regão? Não, esse Pluto aí, arregaram pra gente e agora quer arregar pro Legend Arregar pra todo mundo aí Estamos com guerra contra o Legend Gostou ainda de atacar os fraquinhos Coisa de novo aí, atacar os fraquinhos Agora cê fala que a gente é fraquinho, Edson? Não, agora estamos fortes, por isso é que eles querem paz aí O Edson ficou puta aquela vez, mas nós somos um grupo fraco Agora o povo tá tudo com medo de nós Então os caras tá cagando de medo pra gente aí Uai, quem tem Xamã e Edson Rock na lista, fi, já era Xamã é o pioneiro, Edson é o fundador do Ark, já viu né E o Sam lançou o Ark Pode usar as águias, pode usar as águias, cara Pode usar com espaço Ó meu Tito É o dragãozinho que não tá deixando É o dragãozinho, cara Boa Ó, tem um drop do lado da casa, verde Eu vou pegar ele Uai, sério, cara Os caras ficaram infernizando a nossa vida, cara Durante uma semana Agora que a gente tá pegando eles, dando surra aí na bunda deles Que é... Ah, vocês que não querem paz? Não, não, não que eu falei que ia querer a paz, não Não, não, não que eu falei que ia querer a paz, não Tá, a gente vai fazer um... Uma leve pausa aqui, galera Bora lá, ó Quem tá de águia aí na praia? E aí Não, a águia tá sozinha, Sam E lá é águia pra matar Lá liste Tem uma águia na praia, lá liste Tem uma águia na praia, lá liste Tô procurando frame aqui Não, tem uma águia na praia Não, tem uma águia na praia Vamos buscar a pedra Comprei uma camisa do galo Cara, eu acho que a gente vai ter que colocar uma gatling aí, cara E meia-meia Nem é bom colocar uma ainda Aonde? É chato, mas Na montanha, cara Ah, isso vai dar treta Eu colocaria, cara Não, mas eu colocaria só pra matar os personagens Eu... Vai dar treta aí com os outros É, vai dar treta aí com os outros É, vai dar treta aí com os outros, cara Mas... Mas... É? Aqui na montanha eu tava querendo... Eu tava fazendo... Juntando recursos pra fazer Aí deu treta aí, deu treta com a águia E aí eu peguei não É querer dominar a montanha que é... É onde tem ferro Pra toda a gente piscar aí Fazer guerra aí com toda a gente Ah, mas tem mais montanha, cara Tem só essa não Mas os caras que estão perto Vão querer sempre vir aqui Ah, ah Se você olhar direitinho aqui A esquerda tem um outro ali, ó A esquerda tem um outro Não, tá cheio de montanha Mas quem mora aqui por perto Vão querer vir aqui, não é mesmo? É de cima a torrent aí E são capazes dos legends Juntar-se com os alliances E virem cá destruir tudo aí Uhum Eu tô achando ainda Tô achando que a gente Deveria juntar um pouco de pedra Fazer as paredes E trocar de lugar Só pra base de farming, cara Eu acho Não sei o que vocês acham Trocar de lugar, como assim? Só fazer um lugar pra farmar mesmo Sair dessa região Vê outra região mais Sim, também Mais tranquila A gente já tava aí A falar Fazer recurso e construir outra base Sam, desce pra base Tem uma águia da Allianz na frente lá Base? Pega pra mim, FG Que base? Sim, a nossa, olá A base principal? Ó, sim, tem uma águia lá Sim O cara tá fazendo Os moleque acabaram de falar Que tem uma águia planando em cima do mar ali Tô, tô aqui perto Eu vou mirar com a sniper Mata não, cara Águia perto? Eu tô aqui na praia Não vejo nada Cadê? Tô vendo uma águia na praia É, até que na praia Tá sozinho Tem um cara voando aqui de coisa, cara Mas deve ser amigo Cadê a águia? Explode a Allianz Mata ela Tem que perdoa não? Tá lá de direita e esquerda Esquerda Ah, tem um carinha do Revend Aqui do lado Aqui do meu lado De tigre Beleza Mas cadê a águia, cara? Não, a águia já mataram ela Mataram águia? É Tem um cara aqui, Unger Games Do meu lado Pera, eu não tô entendendo Não tinha águia Que chefe é essa, cara? Eu falei pra eles me escrever no chat ali lá Olha só Montanha perto da nossa... ... casa Montanha perto da nossa casa É essa daí, velho O cara Cê já sabe... A gente não sumiu Ô Sam Fala Tem um rifle pra mim, cara Caso ele ataque vocês Eu posso até ajudar Tem os materiais na minha base Caraca, Liste Vê com a galera aí, cara Eu tô... Eu tô... Eu tô de segurança aqui, velho Eu tenho que monitorar a galera aqui Vê com a galera aí Beleza, beleza 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 Tá por aqui Fora Lions, deixa ele, cara Eu não tô vendo nenhuma águia aqui De... 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 De pléia Trouxe cimento pra mim... Enxerga O Danek falou que deu um cara da aliança na águia Os moleque falaram que não viu que a gente tava em cima Bom, vou voltar pro meu farm Tá pegando, Xamã? Tá pegando Clint Tem uma águia sentada aqui Quem que é essa águia sentada aqui? De ninguém O Rezeque 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 Ô Rezeque Tá usando... Tá usando narcótico? Que que o... O Legend tava fazendo aqui, cara? Pega aí, que hora? Tava pegando metal, é? Opa, tem um cara aqui É, o cara que tá pegando metal Nessa montanha aí Na verdade, eles devem pegar metal Tá lá nas montanhas todas Eu to sentindo que o Alliance já já vai trair a gente Ah, com certeza É impossível, eles são todos amigos É? Não, arregaram, arregaram Arregaram pro Legion, cara Baixaram cabeça e ficaram aí Os mais fortes contra os mais fracos Ó a banda de socazinha pequena aí Puto fácil Se eu te avisar mais uma vez Pra ficar esperto Vai com aqueles caras que atacou a gente aí E volta O Revenge não é inimigo não é, cara? Não, né? No momento não Não, tá de boa, tranquilo por enquanto Não, Revenge é BR Esse aqui é a ilha inteira Que a gente tá vendo aqui, é? O arco inteiro aqui? Isso Tô vendo aqui de cima parece pequeno, né? É Mas tá muito alto Cara, eu acho que A gente deveria ir naquela montanha Perto do Ah, é aqueles que mataram a gente no começo aqui Aonde? O Derson lembra, Derson Como é que era o nome da tribo dos caras já? Tem Aqueles que distribuíram a nossa base de madeira Ah, lá de pedra De madeira lá? Aonde? Lá no vale que a gente mudou aqui Fomos pro mesmo vale lá Não, mas aonde que eles estão? Mas eles estão lá ainda? Qual o nome do clã deles, cara? Ah, não me lembro esse clã É fácil chegar lá Não é difícil Não me lembro o nome da tribo deles Eu vou lá depois pra dar uma olhada Eu só tô conversando É com outra pessoa, xamã Doido Pousou já achado? Não Tô descendo ainda Ah, sim Ó, a carne tá acabando, xamã Xamã não, listen Tá acabando a carne aí? Não, tá com vinte e poucos, trinta e poucos Quero paz, hein, cara? Deixa eu mostrar a paz na hora que a gente invadir a sua casa Na hora que eu destruí a base deles eu escrevi ela Zidane argelino, seu desgraça Zinedine Zidane é da Argélia? Qual que era o nome do camisa 10 da seleção da Argélia? Ó, é o Sun É o Zidane da Argélia Ah, os caras viram que aqui o bicho tá pegando, velho A galera tá fazendo base aqui, ó Tá vendo? Os amigos todos aqui, os aliados estão aqui Então Tem uma guia no chão aqui, que que é isso? Condomando ou é? Nível 8, coitados, cara Serve pra nada, cara Não é que serve, é só upar ela Upar ela vai no máximo nível 58 No máximo vai nível 58 O que que tá aqui jogado no chão, cara? Ah, mas eu já vi uma galera, um monte de gente aí Uparando o águia nível 80, 70 E perde ela com 3, 4 dias Que que adianta? Adianta sim Ó, o outro já pega Eu tô com trauma de tomar a águia Ó, cuidado que tá vindo tigre atrás aí, o Lee Tigre de quem? Não, não, selvagem Não, é selvagem Não, é selvagem Tem uma águia ali embaixo, vou lá matar ele Vou ficar segurando a flecha verdinha aqui, cara Tem bastante aqui em cima ali, tem também Tem um mamute ali travado ali Esse piteiro eu acho voando que nem um gato aí É na frente ali Viu? Tem tigre pra cacete aqui também Escutei tigre e saí correndo, cara É, aqui não pode perder tempo não, tem que... Aqui não é polícia do Brasil não, cara Não tem um ditado popular Escutou chamado, já tá lá, velho Aqui ó Não tem um ditado popular Quem não tem cão, casse com gato O som é que não tem tigre, casse com piteiro Bora Eu não casso, cara Eu defendo Ficou pra caçar, eu pegava o tigre lá, o knight Vai pra onde agora, Shadow? Vou pegar uma obsidian ali pra ajudar Ah, então obsidian em torre vermelha, cara Mataram o mamute ali, ó Não, cara, não vai por aí não, velho Tu tá querendo treta aí, cara Vamo nos queen aí de boa Ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá Que que é isso, cara? Não é mais deles e nós? Vambora Se eu ver um tiro Se você escuta um tiro de... Ó, é melhor você descer, hein, cara Por ali tem a casa do maluco que tem torrent aí, cara Aonde? Ah, do lado da base, da base do... Do Legend tem um cara que se chama Dior e colocou E a DB tirou hoje, cara Cadê você, cara? Ó, nessa rede aqui, sabe? A base deles fica aonde? Mais pra esquerda? Eu sim Tu viu que ele anda sempre com duas águias, babaca? Epa, que eu vi a mais É que ele carrega a lama e nem são as duas, né? Na hora disso aí É Tá vindo mais uma Eu tô carregando estamina só Volta cá já Aham Cara, eu não tô vendo obsidian aqui não, cara Será que ele spawnou ainda? Será que ele spawnou ainda? Vão ver o Prime Tem bem pouco, havia uma só agora, cara Quer ir mais aqui, quer ir mais aqui pra cima? Ó, tem mais uma ali em cima ali, ó Vamo lá, vamo lá Pô, eu vou levar essa Prime aqui que eu tenho lá pra baixo, então Então desce aqui correndo, cara Já já vai apodrecer, então vamos lá pra baixo Eu tô com sede e eu vou acabar desmaiando aqui, velho Não, pode ir lá beber água, a águia não vai acordar Vem aqui, a águia vai ficar sozinha Fica, cê vai lá rapidinho, beber uma água e volta Ué, se chegar algum tigre igual o outro dia eu tava domando, chegou e matou Quem que é essa base aqui? Melhor ficar aqui Sei lá, peraí que eu já tô chegando então Swarm Esse aqui Não um Esses moleque aí são sossegados Ó, o Rezek chegou aqui, eu vou dar uma saída Um dia de patrulha aqui, cara Ô Links, cuidado que tem um Alpha Raptor aqui na montanha também Tem? Não vi ainda um Tem Alpha É, tá aqui no meio, cara É, um Alpha Raptor Pega a sua águia, vamo ver ele, Shadow Vai lá matar ele só Ô bicho é rápido, vai ao ônibus Puta que pariu Cuidado, ele dá muito dano É na montanha na frente da nossa casa? É, é na montanha ali na frente Qual? É, ele tá tretando aqui com os tigres aqui Qual? 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 Localização Localização É na montanha de pé aí É na montanha de pé aí É, só subir a montanha atrás da nossa base É, é meio que num barranco Ele é rápido, cara A gente fez o teste lá no servidor privado Lá com Com o Rex Alpha, cara Nossa, ele é um jato, velho Cadê vocês, cara? Eu tô perto daquela casa de espinho Cadê vocês? Lá pra cima Pra cima? Pra cima aonde, cara? Peraí que eu tô descendo aí Calma aí, aí eu volto com você Eu tô de rápido Eu tô de rápido Aonde? No caminho do metal aqui, ó No caminho do metal No caminho do metal? No time, FG Eu tô voando bem em cima dele aqui Tô tentando Tá, vai lá Vai lá na montanha Que o... Que nem ali tá lá É lá naquele caminho Que a gente faz pra subir assim Eu vou... Eu vou pegar um tigre, velho Porque o Raptor é muito ruim Pra subir lá Muita pouca estamina No caminho que fica atrás da montanha, é isso? Sim Do lado esquerdo Isso Do lado esquerdo Da saída da base vindo pra esquerda Nossa, tem dois caminhos então É É Um... Mas o outro é por trás É pela esquerda É pela esquerda Pode deixar que eu vou entrar Pode deixar, pode deixar Pode deixar Vou ter que pausar Ixi, Speedy morreu umas 10 mil vezes aqui hoje Eu... Tô indo na base do pescimento Eu... Cara, eu preciso trocar de placa urgente velho O... Onde mais ou menos comparado com o airdrop O roxo ali ou o verde? O roxo? Vai pra esquerda dele Da nossa base pra esquerda dele Cadê você cara? Nossa, agora o neblinho não vou enxergar nada Ah, eu tô descendo do lado da base do maluco lá, cara Que que é isso? Eu tô planando aqui em cima dele Cara, só... Vem pro roxo e me... Pra me levar Vem... Eu não sabia que o roxo derrubou um rex na montanha aqui? Não, não tava, não tava, não tava Eu sei Eu sei... Sabe a base do futuro? Que? Sabe a base do futuro aí? Sobe a biela Sobe a montanha por aí Qual? A base do futuro aí, a base grandona Cheia de portão de pedra aí Tô chegando no drop roxo, vou Espera ele no drop roxo que fica melhor, cara Já tô vendo o bicho aqui, cara Tá de área ou tá de piteiro? Tô de piteiro, cara Tem alguém de área aqui embaixo Só não vem pra cima de mim, senão vou ter que te matar Aqui, aqui, tá vendo? Bora, 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 bora Que lagada, velho Não é que ele veio mesmo? Eu tô indo pra direção de vocês aí, ai meu Deus do céu Eu tô indo pra direção de vocês Tô aí Tá nessa reta aí, Sam Aqui embaixo, aqui embaixo, Sam Embaixo, Sam Ah, sim Olha isso, cara Vamos bater bala nele, vai Cadê? Oi, tem aquele quadradinho aí, cara Ah, tá pra ele aqui Eita Maldito, te solta Pega ele, pega ele, pega ele com a águia, cara L28 Peguei ele com a águia, pega ele Vem pegando Sim Tu te peguei pra te salvar, né, maluco Peguei ele pra todo mundo ganhar o negócio dele, cara Tá pegando o Raptor? A gente não dá pra pegar ele, Sam Oi? Tiraram esse do update Não dá pra pegar o Raptor? Não É O Alfa não dá não O Alfa não dá não É o Alfa não dá É o Alfa não dá Mudaram atualização O Alfa não dá O Alfa não dá Não tem como matar ele Ei! Ei! Me solta aí, cara Me solta aí, cara Me solta aí, cara Me solta aí, cara Tem uma águia aqui embaixo, Listo Listo Ali na frente Atacar alguém Vem aqui, Listo Ô, Sam, chama a águia, Sam Que que foi, Fih? Águia não é minha, cara A tigrezinha tá aqui Não, a águia não, o Piterodachi. Não, o Sancha, o Piterodachi vai acertar ele. Tá aqui na águia. Mas eu tô querendo acertar ele. Não, você vai acertar o Piterodachi. Vou acertar o Raptor, cara, tá louco. Ela tá cheio de bicho tacando nela, ela tá machucada, hein. Não, é só forçar a carne que já melhora. Vem, maluco. Vem, 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 vem. Fica parado. Fica parado pra me acertar, né? Seu maluco. Caraca, esse bicho não morre, não. Viu, cara? Demorado pra matar ele. Ih, Sancha, você tá me acertando. Não, eu te acertei, não, cara. Eu te acertei. Caraca, esse bicho não morre, não, velho. Morre. Demora. Tá, tá vindo. Eu acertei ele de shot, do que nem, cara. Tá, põe você, põe você. Fica parado. Ih, tá, põe por lá embaixo. Pronto, rapa. Volta aí, cara. Volta aí, maluco. Vixe loucão, velho. Precisa pular, não, cara. Só vem normal, não. Tô levando crime aí, Lissa. Beleza, tô vendo eles aqui. Beleza. Vem, cara. Polícia, cuidado. Não, cara. Pessagem, só pessagem. Ih, velho. Tem coisinha acertando ela aí. Ela é nível 30, né? Meio fraca ainda. Põe ela no passivo. Vamo... Tacar já 2 mil de vida e depois eu tô estamina e... Já é. Tô por... Não, tô por... Eu descobri que não dá. Nossa, ele é muito rápido, hein, cara. Ué, o... O arreiro só entrou pra rir, né, cara. Pô, está divertido, porque... Morre, cara. O bicho não morre, cara. Meu Deus. Teria matado um Rex assim, cara. Ô, o K'nari trouxe, não trouxe. Trouxe duas. Tô... Tô pondo já aí. Vai, piz. Vou gol ali, vou gol ali. Ô, deixa... O K'nari tá de... De tigre também. Tô, tô de tigre também. Então, ataca junto, fica mais fácil, né. Aí, dá pra atacar o... Então, Rex, vai lá com ele, eu vou ficar aqui vigiando. É, vamos farmando lá. Vamos lá, vamos lá. Tem bastante águia agora lá em cima. Bora lá matar eles. É, é bastante prime aí, GG. Já terminou essa águia aí. É, demorou. Bora lá. Mataram lá o bicho Mada, tá aqui ainda, caraca, o maluco correndo Toma ele, não tem como tomar ele não Não, ainda não Boa Morreu, morreu Rexbone, aaa, a gente já tinha rexbone, cara Seu lixo Aaa, eu não tinha Consegui de novo meu capacete original Duas prime, quatro prime Seis prime, oito prime Posso te vindo aqui? Cadê o Teirol agora? Tô subindo aqui na monta aí Caraca, velho, que bicho no azareto Eu tô aqui na base de pedra aqui Tirou toda a minha armadura Ah, beleza, bora Tá aqui, você subiu lá longe Ué, tu falou que tava lá em cima, cara Tá pra baixo aqui, sim Nossa, não, 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 não Ai, veio duas prime aqui Esquenta não, aqui tem pernas, aqui tem pernas, cara, pra correr É, vou levá-la, vou levá-la Tô pertinho já Onde que é pra deixar as primes aí, cara? Na porta da base Vou pegar as pedras lá em cima, só Tem duas águias deitadas na porta da base Cara, minha águia tava sem comida, velho Nossa, ela comeu todas as primes Nossa, comeu tudo, cara Já era Comeu tudo, comeu tudo, cara Que isso, velho Agora termina o teto, chefe O que que é acontecendo com o vizinho aqui? Tá desmontando a base dele Comeu tudo Essa águia só tá passando fome? Isso não é possível Cara, comeu tudo Comeu todas as primes De uma vez só, cara E ainda tá com fome, cara Tu volta pra montanha, cara? Me abre que eu sou doido Tá o Kenali, eu e o Coisa custando a dar uma ela, seu doido Oh, não bate em mim, não Oh, capacete da hora, hein, cara Correu por ele, é isso? Você matou o Rex sozinho? Tem câmera, hein? Acho que vai sobrar narcótico Não quer depois tentar puxar o mamute pra gente voltar pra uma madeira? Não, esse aí eu vou arrumar um desse Boa ideia, boa ideia, depois vamos lá ver se tem uma É, porque as águias tão quase acabando Acho que vai sobrar uns 100 narcóticos Aí a gente já puxa um mamute também Sim, sim Ah, que esses meninos tão na vontade de domar hoje Do último time Tão domante hoje Final de semana, cara Ué, mas a gente tem que domar bicho pra farmar, não tem não? A águia é pra buscar coisa ali em cima O mamute pode pegar aqui, mais Tem até mais um pouco, cara Que é? Faz o que? Tem... Não, tá certo, tem que pegar bicho ali Ah, é isso aí galera Cês viram o Rato Ralfa Que chato pra caramba Aí eu não vou falar tchau Tchau, tchau um por um Fala todo mundo tchau de uma vez aí Fala tchau, galera Tchau Tchau, galera Falou, pessoal Isso aí, não esqueça de deixar seu like A gente se vê na próxima Valeu, falou, abraço e Seja feliz E chora, legenda Tchau, tchau 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 BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK